Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta segunda-feira, uma nova frente fria um pouco mais forte chega ao litoral do Rio Grande do Sul e consegue provocar pancadas de chuva em algumas áreas do estado. Mas a presença da massa de ar seco ainda é forte e por isso as nuvens carregadas desta frente fria não vão conseguir avançar pelo Paraná e Santa Catarina. A maior chance de chuva forte é para a fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, também no litoral gaúcho. Acontecem pancadas de chuva de moderada forte intensidade pela Grande Porto Alegre e a chance de algumas pancadas de chuva no sul de Santa Catarina. Nas outras áreas, bastante sol, calor e ar seco. Mínima prevista de 15 graus em Curitiba, 20 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis, a temperatura máxima prevista é de 30 graus.